e aí galera estou com um novo vídeo no canal trazendo pra vocês black ops 2 na verdade estou tentando jogar cara não tô conseguindo aparecendo isso o perfil atual não tem permissão para jogar no xbox live droga como assim se eu tô vendo me pede o time que liga lá tá aparecendo o time e ele sim ó droga cara minha assinatura e aí ó a droga em eu ativei para ver se era isso mas nada a ver cara que bosta tá acontecendo não tem nada a ver o louco para jogar o jogo não consigo cara eu falei que bosta acontecendo com esse perfil aqui de alguns amigos sempre que eu não vejo jogando passou para mim isso aqui passou a seguir o que passou esses dias Beleza Pago saldos Maser fio de 3, black ops 2 Esse aqui eu posso excluir MF3 eu posso excluir Entendi porque Não posso excluir Pô, dependente Não, não exclui nada não Será que porra que esse aqui Tô entendendo cara que droga que aconteceu Vou iniciar o Xbox pra mim ver Já iniciei Já Já fiz um monte de coisa e não Não para Bom, eu Fui no gerenciar ali Tô tentando ver o que é Ativei a ultimate pra mim Que eu tava com a live na conta De um colega ali Tava aproveitando né Só que aí eu não consegui entrar cara Jogo do Eu consegui jogar normal galera Isso que é estranho cara Fiz que bugou Fiz que bugou o 360 Jogo do 360 Bugou cara Vou tentar entrar no black ops 2 No No jogo aqui Cara já vai dar Nossa hora eu vou Porque o tempo todo tentando ver Eu podia ter jogado outros jogos E jogar black ops 2 É isso De vontade jogar black ops 2 Já vai dar Meia noite quase Agora voa Bom, exclui as contas lá Que tinham passado pra mim Os colega meu Passa tem hora Pra jogar Pra isso e aquilo né Os jogos Que eles querem que eu jogue Aqui Vou tentar de novo Deixa eu ligar o controle Se não consegue né Eu reiniciei Vamos ver aqui Conectado Tá conectado Só demorou Pelo amor de Deus Toma R$ 500 Que eu já Vou ter que jogar outro jogo Loco pra jogar Loco pra jogar Subi de De prestígio Lá Tava quase mano Da hora que eu to tentando Entrar nisso aqui Por que que eu não fui jogar outro jogo Fiquei puto Por que Aconteceu isso velho Eu não to entendendo Isso aqui é só minha conta que fez isso Eu entrei com a conta do meu colega Funciona normal Só no 360 No web Não consigo jogar não Normal Que merda é essa Vamos ver Eu exclui ali os negócios Será que se eu excluir minha conta E baixar de novo Será que dá Será que melhora Vamos ver Eu vou tentar fazer isso galera Última solução Eu já fui lá excluir os arquivos Exclui nas contas Que Nem entro mais Acho que era do 360 Sei lá Aquela é da amiga Minha que sumiu Vamos ver agora Senão vou ter que excluir a puta ali E colocar de novo Vamos ver Cara Tomara que entre Que droga E a notificação Nenhuma coisa errada não apareceu não Tipo a notificação Olha lá Perfil atual Não tem pensão Para jogar Xbox Live Vamos ver no Black Ops 1 Black Ops 1 Black Ops 1 Black Ops 1 também vai pro 360 né Se eu não me engano Que da hora essa imagem do Black Ops 1 hein No tube louca Olha lá Vamos ver Vamos ver A única coisa que eu vou fazer agora É excluir minha conta E baixar de novo Vai ter que ser isso Eu não jogo ele Eu gosto mais do modo zoom É Que merda Acabou? Puxa Eu apertei ali pra Puxa Ah entrou WTF Só no Black Ops 2 Oh Pera ai Deixa eu ver aqui Tem que ver aqui Ah Ah O Back Ops eu não consigo jogar WTF Tem de match Vou jogar essa aqui Já que eu entrei Só para não perder o tempo Vai entender não velho Que merda é essa Mano Só o Black Ops 2 Tá bugado pra mim Que bosta hein É Eu não sei se vai adiantar Eu excluir minha conta E baixar de novo Vou tentar fazer isso Eu vou entrar lá de novo Depois que eu entrar no Black Ops 1 Putz Não vai achar a sala não Se não for Já vou desistir Já vou tentar de novo Tô curioso pra ver lá se vai Deslugar aquela bosta Eu não sei que bosta que aconteceu cara Que droga Nossa Aqui eu tô prestígio Nível mal baixo Na verdade Nem jogam muito o Black Ops 1 É da hora Eu curto Mais ou menos Vamos ver de novo Não entrou ali Demorou demais Eu nem finalizei o jogo Beleza Mas eu já fui de um jogo pro outro Já finaliza né galera Eu acho Já passei Vamos ver agora A última coisa que eu já disse Que eu não encontro Vou baixar de novo Caraca velho Nossa que droga velho Eu tô jogando outro jogo mano Nossa Do tempo que eu tô esperando aqui galera Tô tentando Já fiz Já fui reiniciei Já comprei Live Gold Pra ver se era Live Gold Já tentei E aí eu fiz Não Pera aí galera Não é só isso Deixa eu ver Ah foi isso mesmo Aí depois eu fui lá É que eu reiniciei o Xbox Iniciei umas 300 vezes Eu não escolhi a conta né Podia ter escolhido a conta Desde o início E vai achar A minha preguiça De escrever o e-mail Tudo de novo Senha Vou lá em remover conta Remover conta Pera aí Vamos ver Desbug Desbug meu querido Black Ops 2 Por favor Epa Desbug Desbug Porque eu quero jogar você Vou ficar aqui até eu conseguir jogar rapaz Mentira Tá louco Não mano Que droga isso aí rapaz Eu vou escolher Eu vou escolher minha conta Como assim velho Perfil atual não tem perfil Não tem perfil para jogar Mas como que não Do What the fuck velho Eu vou escolher aqui Pera aí Configurações Meu cara tá pedindo para chamar Já nem tô conseguindo entrar no jogo Configura Foi no meu perfil Configurações Deixa eu lembrar Em geral né Em geral É Personalizada É Não pera aí Não pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Sistema Ah é Conta né Desculpa Conta Vou remover essa aqui Pera aí Pera aí O que que é? Ligado por isso novamente É isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo que eu vou fazer Vai remover Não sei o que tá acontecendo Remover eu vou baixar de novo Aí beleza Agora eu vou lá em adicionar conta Pera aí Que vai fazer escolher Escolher uma conta Então eu vou lá adicionar novo Ou você vai correr Iniciar o Xbox de novo Vou iniciar o Xbox de novo Foda-se Já perdi mó cota de tempo aqui Ai meu Deus do céu Que droga Eu tava usando a Live Gold de um colega velho Aí começou a fazer isso Eu falei Ah vou assinar uma minha Não sei que bosta que tá acontecendo Vou assinar uma Live Gold minha É bom isso aí Que dá pra você usar Os dois paga tá ligado E usa num console só Ou cada um usa num console né É mesmo Ele usa num dele eu uso num meu É mesmo Ele usa num dele eu uso num meu Ele fica mais suave que é 44 conto o negócio Vamos ver agora Agora eu vou lá adiciono a conta Vou bloquear aqui galera Pra não ver minha senha Pra carregar primeiro né Tem que carregar Demora um pouquinho aí Ah tomara que dê certo cara Pelo amor de Deus Eu já tô até com sono já velho Da hora que eu tô Tô jogando hoje Pera aí eu quero Ah tá meu controle tá desligado Beleza Tô tentando mudar um pouquinho Vai cacete Ih não vai conectar Ah conectou beleza Adicionar Adicionar Beleza Aí eu vou bloquear aqui galera Câmera do Xbox Pra ninguém ver minha senha Meu e-mail Três anos depois Três anos depois E lá vamos nós Deixa eu Vamos ver aqui Vamos ver aqui quanto que vai demorar galera Vocês estarão vendo uma tela preta aí Eu te carrega aqui Três horas depois Não carrega logo Aí carrega Beleza Beleza Epa errei Beleza Caralho Será que é bug Se eu tivesse ido suspenso tinha parecido para mim Eu acho Se não adiantar o entrar mesmo Vai entrar um 360 No Black Ops 1 Não tem nada a ver Coisa estranha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Agora vai carregar lá Beleza Tá mostrando meu e-mail Ah eu já deixei meu vídeo Tem alguns que tem meu e-mail Não sei porque eu tô preocupado Então tá sempre esse negócio Vamos ver aqui Não Obrigado Quando você entra tudo isso aí para você responder Próximo informado Próximo Vamos ver então olha que arrume a cara Vamos ver Vamos 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 Demora Quero jogar pelo menos uns 2 segundos Fiquei Aplicar configurações Deixa eu aplicar É do controle esse aqui Não pera aí Vamos lá Vamos lá Tô louco para saber se vai entrar De novo cara E vamos nessa Vamos ver galera O que vai dar Vamos que eu tô ficando com sonde Eu reinici esse Xbox tantas vezes também Entrei em GTA e que eu entrei em GTA Online para ver se tá funcionando também Esqueci Por isso que demorou também Por isso que demorou também Pra testar Será minha conta Putz Tô rezando cara Tomara que entra velho É Tô rezando cara Três anos depois A vassoura da bruxa A vassoura da bruxa Quer assistir o pica pó Lembra desse episódio E lá vamos nós A vassoura da bruxa E lá vamos nós E lá vamos nós E lá vamos nós Não sei o maior que fazer não Eu já reiniciei comprei Live Gold E vai jogar online O cara tô com medo Ah mano Que que tá acontecendo caralho Como que não tem permissão Filha da Vamos ver aqui Eu fui na loja para ver Loja para comprar um negócio Não tem nada a ver Cara é muito estranho cara Pacote de mapas né Fazer Mano Não tô entendendo cara Que buguei esse velho Só falta não conseguir jogar esse jogo Ah mano Que droga Eu só saí do jogo ontem cara Vai tomar banho Que porra que aconteceu aqui Já escolhi conta Já escolhi a minha conta Pera aqui Me fala aqui Ah não Somente assinante Xbox Live Gold Pode entrar no grupo Mas eu tô assinante Filha da Política Ó Tá com o Ultimate Lá essa bosta Assinei Tô de raiva assinei Porque tá me estressando Outros jogos eu consigo cara Quer ver como eu entrando no GTA Não entro GTA online né Claro Três anos depois GTA demora para entrar Eu já logo Coloco logo online Faz ainda uma vez Eu não fico colocando Modo Store Na hora depois Entrando Vou baixar o som do jogo O som do jogo Aí já é alto E vamos ver Nincronizando Grand Out É porque eu saí né Tirei o perfil Era pra ter desconectado lá Não sei que malda que aconteceu Agora três anos depois A internet é manivela ainda Esqueceu Estilo aqui galera Quando eu voltar aqui Eu vou Aí já Pode ser preso online Nem demorou tanto Nem ronco Não sei porque eu vou fazer isso Mas beleza Ai cacete Vamos ver se vai entrar Vamos ver se vai entrar Não GTA Entra No One 360 Só o Black Ops 2 Que eu to precisando entrar Como assim velho O Black Ops 1 é do 360 Qual mais que eu tenho 360 E o Black Ops 1 e o Black Ops 2 não é meu Ou O Black Ops 1 é meu Não é O colega me passou O Black Ops 2 também Nem lembro o que foi Mas uma beleza É isso mesmo Espera aí Entra aí Não vou ficar nele não Mas Não sei o que fazer Eu vou ter que ver Porque Eu vou ter que logar minha conta No Xbox 360 Vou ter que dar uma pesquisada no YouTube E ver se eu acho o que é Logo o Black Ops 2 que eu mais jogo Tá de zoeira né velho Vou ser um jogo que eu não jogo direto Mas Black Ops 2 eu jogo todo dia Não sei velho Como assim velho Vou pesquisar na internet depois Do YouTube especificamente Vê se acha alguma coisa sobre isso Mas 3 horas para carregar É por isso que demora Já entrei nele uma vez Para ver se Está funcionando ou não É que eu coloco direto Ai eu não fico Coloco no modo história Depois Quis colocar no modo história Para depois Para eu entrar online Já é mais rápido né Eles falam né Já coloco online Já deixa lá rodando Vou ter que carregar Que demora para carregar no modo história Eu ia ter que carregar no online de novo É uma preguiça Já clica logo em online E já é Lembra quem foi que falou isso para mim? Foi um colega meu Ah mas agora está demorando demais não? Falei isso aqui? Caramba velho Que merda Tem uma noite toda ganha de jogar E eu não consegui jogar Black Ops 2 Bom que estuque eu podia fazer? Escolhi conta Só sei escolher É isso aí ó É normal É online ó Que bosta Que droga hein Peraí Vou botar ele não Vamos lá no bagaço aqui Sai da garage Da garage da casa Não consegui sair né? Tem nada esse jogo aqui hein? Nem jogo muito de terra Da hora Mas não jogo muito Pouco tempo para jogar Bom acho que foi isso Eu vou sair de novo Só entrei para ver se Eu sabia finalizar aqui o jogo Mano que droga velho Entrai de novo Só de raio Mano outra conta eu consigo entrar cara Não estou entendendo Por que que só Black Ops 2? Porque a conta não é minha Eu não vou entrar na conta minha Na conta que não é minha Que pode aparecer sei lá Emendia também Nós já entramos nas contas lá normal Galera também entramos na conta Só minha conta que virou isso? Que bosta Só Black Ops 2? O outro pegou Black Ops 1 Como pode ser? Estou entendendo Se fosse todos os jogos Eu ia falar Putz fui banido cara Mas só o Black Ops 2 Vou ter que subir o jogo Baixar de novo Não Só para mim baixar As 5 dias Não, não Deixa aí Vamos ver Amanhã não resolver Aí sim Se não resolver Até amanhã Eu vou ter que Descobrir o jogo Que droga hein Pera lá Perfeito Eu não tenho permissão para jogar na Xbox Eu vou pegar do meu colar Maduro que eu tô Tô com a Prestige Na minha conta Eu não tô Ah Pera aí Nós estamos indo para ele também Por que que tá indo o maiúsculo? Meu controle tá louco Nossa Olha isso Eu fiz um monte de merda Que bom que o sombra salvou minha vida Sombra Sombra é foda Pera aí Pera aí Aqui tem um Não sei porque eu coloquei esse ponto aqui Mas beleza É porque tem um risco ali Já era bom que aparece aqui ó Vamos ver Se ele responder né Não tá indo Caramba achei que era eu Pelo menos não é só eu Que bosta Eu me fudendo aqui de raiva Esperar responder 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 Três anos depois Mandar uns Deu ter mandado logo Mandar um monte que é para responder logo Mano Mano eu desliguei Fiz um monte de coisa Que droga cara Que merda Ah tá Deixa eu Pera aí Deixa eu Cadê a carinha chorando aqui mano Pera aí que eu não sei Desenvolver Ai que louco Louco De raiva Como que aparece aqui É o jogo mesmo Tentei tudo ali Ufa Pelo menos tem um sobro Salva minha vida Tá foda o Black Ops 2 hein Cadê Que que eu vou Meu Deus do céu Eu não uso muito esse Deixa eu ver Cadê eu uso Que bosta velho Ah aqui eu joguei cruelly ontem tá galera Não respondi porque Tava jogando cruelly E aqui também chamei papai Eu chamei também Fica aqui né Aí não respondi Então é isso galera Descobrimos o que que era o problema Na verdade não era Não era eu Eu comprei o Live Gold De Nova Mano 44 e pouco velho Que ódio Aí eu peço devolução Não perdi o dinheiro né galera Aí devolve o dinheiro Depois Eu to comprando em dois né E é isso galera Quem gostou do meu vídeo Deixa aquele like Que droga Mano a Nova que respondeu Eu te deixo sair peraí Você respondeu Não respondeu mais não Podia ter jogado outros jogos mano Por que que eu fiquei perdendo tempo Nisso aqui velho Ele ta no Black Ops 2 Que que ele ta fazendo no Black Ops 2 Ta jogando local será Eu to aqui também mas Só aqui também Será que ele ta tentando entrar também Que droga hein Mas beleza galera é isso Todos os jogos entram Menos o Black Ops 2 Que droga Mas beleza Tudo não era nada Mas beleza Valeu falou é nóis Quem gostou deixa aquele like Para ajudar o canal Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Se não for inscrito Valeu falou é nóis Até a próxima live Live ó Tô não fazendo live Que eu to confundindo com o vídeo Beleza Valeu falou é nóis